Boa tarde, meus amores deste canal! Veja como o meu cabelo está oleoso, é! Realmente, é pra acabar os psiquiátricos do Goiás e também a minha pele. Meu amor, aqui a gente é meio em utilidade, a gente limpa a casa, lava a vasilha, dá comida para cachorros, né, os meus três pitbulls, e vem trazer informações pra você. Por que é que ninguém gosta de fofoca? Falar que eu sou fofoqueira, eu realmente fico muito braba e nervosa. É, apesar que o Zé Felipe tenta tomar o meu lugar aqui no Goiás como fofoqueiro. Que menino metido, não é verdade? Vamos denunciá-lo para o Leonardo, que é o pai dele, né? Pois é, Zé Felipe daqui um dia vai estar com uma bela criança nos braços, com a Virgínia Fonseca, a Fortex, que venha com muita saúde. O que mais tem aqui no Goiás é sertanejo, né, gente? E a gente não deixa de ficar sabendo informações. Mas um cara grande, empresário, cantor, né, nem todo mundo que é famoso, a gente traz as informações pra vocês aqui que a gente não dá conta, porque são milhares, na verdade. É, de muitos famosos. Infelizmente, esse sertanejo deixou uma perda muito grande no dia de hoje. Até Pedro Bial deu a notícia sobre este grande sertanejo aí, que infelizmente perdeu a vida, gente. Não é fácil, vamos já falar aí do sertanejo Marrone, também do Bruno. É, gente, e também dessas tristes situações que têm acontecido aí no mundo, dos famosos, né, que perdeu mais um cara muito, muito produtor, né? Na Mua sertanejo investiu em vários cantor, também cantava, e infelizmente perdeu a vida. Gente, eu já peço pra você desde agora que deixe aí o seu like, deixe o seu like, deixe o seu like. O que que é isso, Cláudio? É aquele joinha, gente. Quando você deixa, faz os nossos canais fazer aquele giro Fortex, as plataformas digitais, ajudam a gente a crescer. Vocês sabem que o meu aniversário é dia 7 de maio, e o que Cléo Loyola gostaria de ganhar dia 7 de maio aí, um dos meus presentes, claro, seria os 200 mil inscritos, né? Que nós estamos aí perto. É, estamos pertíssimos. Se for juntar os 174 mil daqui, os 175, remédios, Safira, remédios! Mas com os 40 que nós temos ali, né, no Boca Grande, já dá mais de 200. Mas, uns 3 mil, quase 4 mil no Cléo Fortex, já dá mais de 200. Closet, triplex, nada disso. Veja o vídeo que eu fiz aí no canal Boca Grande, gente. Se inscreva lá, que também é um canal que eu participo, na realidade, é... Na realidade, eu tomo conta. Tem um vídeo lá que vocês vão dar muita gargalhada. Porque se a gente não puder sorrir, numa época dessa triste, onde a gente só vem dar notícia triste, de gente famosa, né, e também daqueles que não são famosos, é complicado. Gente, Paulo Gustavo aí, né? Paulo Gustavo, que é a última informação que eu vi aqui no site, que graças a Deus ele teve uma pequena melhora em relação que não tá tendo mais hemorragia interna, né? Graças a Deus. E muita gente acredita na recuperação dele. Você acredita na recuperação dele? Você que tá aí, você acredita na recuperação do Paulo Gustavo? Você crê que ele vai levantar daquela cama? Porque tem alguns familiares que ainda estão acreditando. Eu já me posicionei em relação a isso, né? Mas nem sempre a minha posição é que acontece, graças a Deus. Muitas vezes, né, totalmente ao contrário. Eu pensei que o Lázaro, ex-onodum, ia sair daquela, né, que ele não iria perder a sua vida pelo Covid. Infelizmente eu errei. Que acabou que ele foi levado. E que Deus possa confortar cada dia mais o coração da mãe do pai, do ex-onodum aí. Lázaro, né? Que era um cara que eu gostava bastante. Gente, Pedro Bial. É, vocês gostam de Pedro Bial? Pois é. Fornex, né? Eu gostava dele quando ele apresentava alguns programas aí, mas acabaram tirando o rapaz também, né? Andam tirando muita gente da Globo, gente. É cada artista que foi mandado embora que vocês não acreditam. Que eu fiquei de cara, mas como eu disse, não posso falar de todos. Vou falar agora desse sertanejo, que acabou de perder a vida, gente. Não é brincadeira. E Pedro Bial deixou uma mensagem Fortex pra ele no dia de hoje. Vamos que vamos? Olha só, o sertanejo na capital morre de Covid-19. Ele era promotor, ele era empresário, mas não é o Marcos da Vila Mix, né? Aquele onde teve aquela confusão, gente, esse sertanejo dos Goiás aqui, pelo amor de Deus, que barraca e bacharia são essas? Ficou horrorizado. Olha só, vamos lá. Morre, né? Mais de 15 anos, ele foi promotor, ele aí mexia com agricultura, tá? Sertanejo, que tinha várias casas noturnas. Conforme diz o site aqui, muito jovem ainda, acabou de perder a vida pelo Covid. o Marroni não para de fazer, o Bruno não para de fazer barraca, ninguém merece, pelo amor de Deus. Covid-19 levou mais uma vítima no meio cultural. De Campo Grande, dessa vez, o promotor de sertanejo, Silvio Faustino Maia, mais conhecido pelo nome artístico, de Gilson, né? Bauru, morreu da doença da madrugada dessa quinta-feira para sexta-feira, dia 16. Gente, olha só quantos anos ele tinha. Ele tinha só 36 anos de idade, muito jovem. Esse empresário, esse cantor, tá? Gilson aí, que foi entrevistado aí pelo Pedro Bial, entendeu? Que Pedro Bial deixou uma mensagem maravilhosa aí para ele. Que Deus possa confortar toda a família desse mega empresário, que com apenas 36 anos perdeu a vida de ontem para hoje a ir para o Covid-19, né? Não tem sido brincadeira essa doença que tem levado muitas vidas. Eu espero aí que muitos que estão na UTI, que muitos que estão no hospital e outros que possam achar que estão com a doença, que Deus possa curar cada um. Se a gente fizer realmente uma corrente forte de oração, eu tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso e dizer passamos por uma doença que veio e levou muita gente, mas nós ficamos. Bom, triste notícia do mundo sertanejo dia de hoje, um cara que foi entrevistado aí por várias redes de televisão, entre elas a Globo, o SBT, a Record e o Pedro Bial que deixou uma mensagem de fé, né? Pela vida desse grandioso amigo dele aí. Que ele descansa em paz, que Deus conforte a família. Pedro Bial que tem sempre ficado ligado aí, sempre falando para o povo se cuidar em relação ao Covid-19, gente, ao sair, use a máscara, ao voltar, lave bem as suas mãos e desinfete com álcool gel, não brinque, porque muita gente que tem muito dinheiro e que tinha muito dinheiro e que infelizmente achou que o dinheiro salvaria a vida deles se pegasse o coronavírus, partiram a muito tempo. Imagine alguns que não tem plano de saúde, como eu, né? E outros mais que estão sobrevivendo aí pela fé. A fé que verdadeiramente muda a história. Que Deus possa confortar toda a família aí desse mega cara aí, sertanejo, fortex, aí, na cidade que ele mora. É lamentável, não gosto muito de ficar falando de pessoas como esse rapaz que só tinha 36 anos que acabou falecendo.